Pouco papo que eu tô atrasado, liga os cria que hoje tem sede São rimas, são quadro, fecha em Itapicasso, eles te odeiam depois do sucesso Mais uma noite que sobra um maço, mais uma mina antes que eu não presto Na met set que eu sou o Ronaldo, nas quatro linhas tu esquece o resto Que pariu, eu te matei, eu te comprei, você nem sentiu, eu fiz Daquele jeito que você fica pensando, puta que pariu, moleque, ele trouxe a conquista Tô na pista, veja, 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 veja a minha cara na revista Eu te amo, segue, eu passei por cima, você tem bala bem na lenda de cocaína Eu tô ligado, mano, que quando você tenta pegar a briga e se escorrega, você não passou a faracina Tá feio, não, é hora do eu creio, eu te bati, você receio Você é fraco e vai olhar no meu prato e na cozinha, eu vou te cortar no meio Caralho esquilofrênico, aí, roubo oxigênio De guerra rima em cima do bril, mas eu não sou gênio Aí, tá confiando o nome, o que eu faço? Sabe que eu amado se cabaço, mas eu subiu, mano, confio, você tem bala Sabe que você é um pato, tenta comigo, você sabe, isso aumenta De guerra rima, eu sempre arrebenta A pessoa roubada, tipo, eu tiro na testa, tipo, dos cinquenta Aí, só fala bobeira, eu falo besteira De guerra é mais brabo agitando letra Porra, vou jogando a tua testa, mas é certo a tua orelha Minha na testa, uh, uh, esse rap não presta Tô ligado, mano, que quando eu dou outro, mano, me trafonei, faz Pô, 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 uma festa Você quer levada, porra, de improvisada Você quer uma rima boa e elaborada Você falou que ia me dar um de um de cinquenta Se você me acertar, eu vou te comer a forrada Caralho, aceleradão, menor Tá tranquilo, você sabe, eu caô O que você usei, mano, eu me foguei Daqui a pouco, mano, sabe que eu sou eu de guerra, porra Depostura na torre da batalha, não é só manter a poluna reta Aí, ok, ok A poluna reta em três A sua vai ficar tão forte que eu vou te bater, te quebrar no meio Ok, ok O teu caso ficou sem Você é de guerra, mas a minha voz tá tipo tão forte Aí, eu tô no recreio, mas vem quebrar no meio Até porque hoje, eu não vi, mas você sabe que eu sou o Megazord Esquiteiro, o Esquiveiro, esquiveiro, esquivei por trás E lancei um armelote, porra Mas, meu filho, mano, eu tô bagulhadeiro, meu mano Você sabe que eu faço um rap de gostar E tem até a aranha tatuada E seu coringa E vê se é só o pôrpato Aí, você fala sobre a aranha O moleque tá na pista É o gameplay date Te bater, faz o gameplay date E a navinha tá subindo pelas paredes Ui, você fala sobre o problema Pelas costas, mas calma aí, mano A rima é louca, consequente Não te mexe a parrada na frente de todo mundo Receba, na frente Aí Mano, eu tô rindo mal pra caralho Você é animal Mas tá tranquilo Eu não sei se hoje você tomou o seu cadernal Mas tá tranquilo, mano Sabe que eu faço arte de improvisação Sabe o coração Tem você lá na batalha Por falar da tua relação E é isso Gritou pra um, não grita com outro O direito que é convenção a rádio Muito barulho, palmas Só pra quem achou que foi ASP, família Tá bom Muito barulho, palmas Só pra quem achou que foi De guerra, família Te falar legal ASP 11 Entendeu? É isso Solta, pronto Vem, vem, vem Vem, vem Daquele pique Eu tô forte Solta Vem, vem, vem Isso aí, mano Vou morrer pela energia Enquanto isso Ei, ei Eita, cara Vai, rapazada Já me deixou Vem, vai, tem Não começa a parar E aí O que que há? Ele já acabou Você vai deixar Ele já acabou Ele já acabou Você vai deixar Ele já já viveu Só pra quem achou Tá tranquilo, né Eu diga, rapaz Improvisa Dançando pra caralho Você é MC Eu vou olhar pra lareira Eu não me lembro O bagulho Eu não sabe o que eu faço Mas improvisado Eu não te fiz Eu faço, faço, faço Mano, eu já tô no escuro Foi pra caralho Parece que é um sur Brasilado Tipo de óculos Feito estrela Tipo de óculos Foi pra caralho, mano Desse jeito De pé pra ver Ninguém tiver de eletroga É que Nessa gima não se dança gás Toda hora você fala Que você é de guerra Essa guerra que não importa Paz Eu só posso que não Que bota guerra Eu tomando essa atmosfera Eu não sou fero Mas eu preciso de beleza Minha gima só queira Sujeira Eu sou por na pista Pantolheira Eu tipo assim uma rasteira Você acha que você vai me matar Você tá fudido Eu vou fazer você de pereira Te rasgar no meio Você tá ligado Eu não tenho receio Ai, não que sou bonito Puta que pariu Eu não preciso disso Mano, você quer batir um feio Aí, tem que tome na favela Você bate um feio Você é fera ou você é dela Aí, tá tranquilo, mano Porque a rima é dela Aí, você enjura Mas eu sou muito rápido Mano, tá tranquilo, mano Mas eu sou mais pesado Fica pra lá de pereira Se eu subir lá onde Eu boto tudo a ser curado Não, você é burado Você tá ligado Eu minha rima em brava Subi aonde Nós já tá aqui em cima Eu tô na rocinha Filho, putaça Minha gima é super pactada Olha que eu não sou farol com cá Tá pra rima, mano Sabe que eu posso falar Taca, 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 taca Taca, 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 taca Tipo o K99 Isso é hip hop Se fazer reunião Titular favela Sabe que a gente vira O Megazord Tá tranquilo, mano Você é o cuzão Toda parte da marca Eu digo que você é ataque Já que tudo tá na tua casa Eu te mostro Que o que tá de casa Não bote a culpa Nem em si Você viveu sem ataque Você sabe que eu sou A bomba Que te causa o baque Você fala sobre o Megazord As favelas, mano Só esporte Você me ganhar nessa batalha Você vai ter que ter Mega sorte Mega sorte Tipo o Megacena Tudo tá comigo Mas você sabe Que a gente te apresenta Igual representado Mano, verso Improvisado Valeu Você tá eu Porque eu tô de medo É, tá rumando pra caralho Você falou sobre o Megacena Sua mente eu ouro Tu faço Você perdeu o filhote A cena Tira, tira, porrada E esse é o mínimo dos problemas Sabe o que eu faço Com o negócio que se acha Eu tento porrada Sem pena É isso, barulho da sua batalha Família Gritou pra um, não grita pro outro Muito barulho da sua Muito barulho da sua Palma, sua paquinha Achou que foi de guerra Família Sem desmerecer Ninguém ganha Que eu injetar o intervalo Barulho da sua Palma, sua paquinha Achou que foi a ASP Família Sem desmerecer Ninguém ganha Que eu injetar A ASP Pra próxima